Olha, Alexei, uma honra mesmo e feliz com essa notícia aí, dada, digamos, em primeira mão aqui, de que você estará conosco aqui em outubro, né? Imagino que na Bienal... Não, provavelmente, a não ser que haja algum problema na exposição da comemorativa do Movimento Armorial, na qual eu já falei sobre literatura oral nordestina, que é poesia oral nordestina, que eu considero das maiores maravilhas que o Brasil tem. O Brasil é um país com tantos problemas, tantas deficiências, deficiências horrorosas, que eu não gosto de escotear nem de escamotear, eu não gosto de eu ter isso. Mas é absolutamente extraordinário. E uma delas é a tradição oral nordestina. Há outras em outras regiões, mas a nordestina é seguramente a mais rica de todas, não há a menor dúvida disso. E é uma coisa que eu, sendo carioca e basicamente uma família, digamos, meridional, eu só descobri já, menino da juventude, que eu tinha um tetravô e uma tetravó da Bahia, ele de Salvador e ela de Cachoeira, mas o resto todo é do centro-oeste para baixo. E eu, desde criança, tinha uma paixão incompreensível, pela lógica das coisas, por cordel sobre cangaço e beatério. Quer dizer, isso obviamente me levou o Cris da Cunha, me levou o Glaberroche, falando figuras pelas quais eu sou profundamente apaixonado, e o cordel que eu sei horas decora até hoje, mas comecei a frequentar a diáspora do cordel no Rio de Janeiro, na velha frente São Cristóvão, quando era na rua, com 14, 15 anos. Então é uma ligação pouco explicável e muito forte. Obrigado. 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 Obrigado.